Olá pessoal, se inscreva no nosso canal Historinhas Mágicas e deixe seu like. Festa dos Quitutes, de Jane Prado Era uma festa junina repleta de emoção, mas dessa vez foram os quitutes que entraram na diversão. Para todos os lados havia muita brincadeira e cada um dos quitutes pendurava uma bandeira. Lá na boca do palhaço, uma bola tinha que jogar. O milho jogava seus grãos e achava tão gostoso brincar. Os peixes estavam ali, na barraca da pescaria. Se a canjica pescasse três, um belo prêmio levaria. A paçoca estava de olho naquela árvore do gramado. Ela chegou bem perto e viu um presente pendurado. Tinha correia elegante com bilhete dedicado. Era a cocada quem escrevia e entregava o bombocado. Havia um pau de sebo bem difícil de subir. O arroz doce subiu, mas ficou com medo de cair. Perto da fogueira, bem quentinha, tinha a prosa toda hora. Ali a tortinha suspirava pelo galante doce de abóbora. O milho pulou a fogueira e por pouco não assou. Um grão caiu no fogo e uma pipoca estourou. A noite estava muito fria, com uma calorosa sugestão. Por isso ninguém resistia. Ao vinho quente e ao quentão. O show era sertanejo e a pamonha usava a bota. Já o bolinho caipira usava chapéu e inventava moda. Havia uma maria mole com um belo chapéu e trança. Ela queria tirar uma foto para guardar como lembrança. Pé de moleque e pé de moça eram uma dupla bem legal. Eles cantaram muitas vezes e fizeram um show sensacional. Na quadrilha tinha dança com um belo casamento. A maçã do amor era noiva e estava ansiosa pelo momento. O pastel era o noivo e estava bem atrasado. Brincou tanto no bingo que deixou a noiva de lado. O amendoim era o delegado e resolveu a situação. Se o pastel não casasse, ia passar a noite na prisão. Mas tudo era brincadeira, numa festa de quitudes. Ali todos se divertiam e partilhavam suas virtudes. Uns eram doces, outros eram salgados. Nesta festa de amigos, todos eram convidados. Sim, salabim, esta historinha chegou ao fim. Inscreva-se em nosso canal. Deixe seu like. Tchau!